Descendo a ladeira da venda, a dobra esquerda é a terceira casa É bem aquela com cachorros na varanda e planta no quintal Me diz quanto é que foi seu moço essa viagem que eu tô perreado Olha pra casa, a porta já tá aberta Se não tiver trocado deixa a gente acerta depois É a saudade do meu filho que me põe em estado inquieto Fez falta o cheiro do cabelo cacheado da minha mulher Que mundo é esse onde a gente entrega a vida em troca do trabalho? Mas meu amor, de uma coisa é certa Se o dia é nosso, hoje a noite é só de nós dois E bota um disco pra tocar Se a gente aqui vem cá dançar Vamos beber um vinho bom, paixão Um brinde a vida mata a solidão Enrosca a mão na minha mão E a coração com coração Vem cá Foi tanto tempo sem te ver, paixão Foi tanto tempo sem te ver, paixão Descendo a ladeira da venda, a dobra esquerda é a terceira casa É bem aquela com cachorros na varanda e planta no que tal Me diz quanto é que foi seu moço Essa viagem que eu tô perdido Olha pra casa, a porta já tá aberta Se não tiver trocado deixa a gente acerta depois É a saudade do meu filho que me põe em estado inquieto Fez falta o cheiro do cabelo cacheado da minha mulher Que mundo é esse onde a gente entrega a vida em troca do trabalho? Olha o amor de uma coisa é certa Se o dia é nosso, hoje a noite é só de nós dois E bota um disco pra tocar Pra tocar Se a gente aqui vem cá dançar Vem dançar Vamos beber um vinho bom, paixão Um brinde a vida mata a solidão Enrosca a mão na minha mão Vem, vem cá É coração com coração Vem pra cá Foi tanto tempo sem te ver, paixão Foi tanto tempo sem te ver, paixão Vem, vem cá Vem dançar Vem, vem cá Vem, vem cá Vem dançar Vem, vem cá Vem, vem cá Obrigado.